Música Pelo sinal da Santa Cruz, vivo do Deus, nosso Senhor, é do nosso inimigo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu Lisboa. Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar, te aclamar, é o Espírito de amor. Música Então, gente, nós oferecemos este mês que vamos rezar para São Pedro e São Paulo. Contemplando os mistérios de nossa redenção, concedei pela intercessão de Vossa Mãe Maria Santíssima. Me dirijo as virtudes que são necessárias. Parabéns, rezar as graças de Ganhava Zendurgenza e nesta santa devolução. Agradecendo São Pedro por esse, por mais essa vez, mais este ano que estamos aqui festejando ele, que ele dá vida e saúde para todos nós. E São Pedro, derrama as suas bênçãos, derroga Deus por nós, por todas as pessoas que estão presentes, Estão ausentes pelos bispos, santo bispo, o Papa, os padres, principalmente o nosso padre. Música Creio em Deus, Pai, todo o poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Que foi o concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons filatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgado os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa ecrita católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na respeição da carne, na vida eterna. Amém. Música 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 Amém. Amém. Aeus nós sãs. Maria no peito, no sacário, da santíssima verdade. Aeus nós sãs. Maria derrubada dos mercadores Por que Deus está glorioso, contemplamos a sussão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Entre a mulher e o bem de Teu fruto, no vosso ventre nasce o Jesus. A Maria, Virgem, Mãe de Deus, manda por nós, Mãe dos pecadores. A glória e na hora da nossa morte, amém, Jesus, Maria, José. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória a Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Ó meu Jesus, pegue o ar e curai do povo interno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as minhas precisadas da Vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que remorremos a Vós. São Pedro, São Paulo, rogai por nós. Santo Antônio de Pagos, rogai por nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino e seja feita a Vossa vontade, assim na terra e como no céu. Ó Pai nosso que está na vida e como no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. E não deixeis cair a meditação, mas livrarem-nos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Quem me cançoe, vem de a mulher. Se tu é o fruto, o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Benditações entre as mulheres. Bendito é o fruto, o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Benditações entre as mulheres. Bendito é o fruto, o vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Benditações entre as mulheres. Amém. 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 perdoamos a quem nos tem atendido e não nos deixeis cair em tentação, mas me caia do mal, amém Ave Maria cheia de graça Senhora, como venita, só e renda mulher vencedor é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores na hora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Senhora, como venita, só e renda as mulheres bendito é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Senhora, como venita, só e renda as mulheres amém bendito é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça Senhora, como venita, só e renda poder bendito é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Orgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita do vosso ventre bendita é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Senhora, como do vosso ventre bendita entre as mulheres bendito é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Senhor Senhor é convosco bendita as coisas entre as mulheres bendito é o pronto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores pecadores Amém agora e na hora da nossa morte Amém Amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita Amém 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 Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita ações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós, pecadores, acolhe na hora da nossa morte, amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória em Filho, Santo, o Seu amor também. Ele é o meu Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Ó meu Jesus, levo o ar e me trai no fogo do inverno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. O Marinho concebido sem pecado, rogai por nós que recorremos a vossa, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, que o terceiro mistério do Deus contemplamos a vida do Espírito Santo sobre nossas senhores apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom a nós, de cada dia nos dá hoje, percoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, benditações entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Sobre por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Benditações entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Sobre por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Benditações entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Sobre por nós, pecadores Sobre por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Benditações entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória seja o fruto do vosso ventre, Jesus O meu Jesus, perdoai o pecado do povo interno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vossa. São João Batista, rogai por nós. Divino Pai Eterno, vem de piedade de nós. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. E o quarto mistério, o quarto mistério glorioso, contemplamos a sanção de Nossa Senhora aos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso, de cada dia e de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Nosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita a sua dente, a sua dente Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho Glória em Cristo Santo, seu amor, amém Ele é um só Deus, em pessoas três Agora e na hora da nossa morte, amém Ó meu bom Jesus Leve o ar e o ar e o ar e o fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção Amém A Maria concebida sem pecado Glória por nós, pecadores São Pedro e São Paulo Glória por nós São João Batista Glória por nós O quinto mistério, contemplamos Contemplamos como a rainha, coração de Nossa Senhora, como rainha do céu e da terra Pai nosso, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia que nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não te deixeis cair em tentação Maravilhado com uma obra Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Benditações entre as mulheres Vendido é o fruto do vosso Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vontai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Benditações entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vente Jesus A senhora é convosco A senhora é convosco Benditações entre as mulheres Amém Bendito é o fruto do vosso Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vente Jesus A senhora é convosco Vente Jesus A senhora é convosco A senhora é convosco A senhora é convosco A senhora é convosco Benditações entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso Vente Jesus Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vente Jesus Vente Jesus Vente Jesus A senhora é convosco Vente Jesus A senhora é convosco Vente Jesus Vente Jesus Vente Jesus A senhora é convosco Vente Jesus Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vente Jesus Vente Jesus Vente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Vente Jesus 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 O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, acorre na hora da nossa morte, amém. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, acorre na hora da nossa morte, amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória, Espírito Santo, seu amor também. Amém. Vivemos, ó Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Vivemos, ó Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre, amém. Amado Jesus, o Senhor, a minha raiva e Maria, eu mostro o meu coração. Amém. husamente, a minha raiva e a minha raiva e a minha raiva e a minha raiva e a minha casa. Amém. 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 O Maria é concebida sem pecado São Pedro e São Paulo Todos os santos de nossa religião Orai por nós e tenha proteção O pecador venha beijar Nós celebra a missa São João, venha beijar Nós celebra a missa São João, venha beijar São Pedro e São chamando O pecador venha beijar São Pedro e São chamando O pecador venha beijar São João, venha beijar São João, venha beijar São João, venha beijar São Pedro e São chamando O pecador venha beijar Que São Pedro está chamando, pecador, venha reitar Santa Tói celebra a missão, São João fez seu altar Que São Pedro está chamando, pecador, venha reitar Santa Tói celebra a missão, São João fez seu altar Que São Pedro está chamando, pecador, venha reitar Que São Pedro está chamando, pecador, venha reitar A cantão é celebrar, missa, santo ao mesmo altar São Pedro está chamando, o pecador vem a beijar São Pedro está chamando, o pecador vem a beijar A cantão é celebrar, missa, santo ao mesmo altar Vem, Jesus, louvado seja Vem, Jesus, louvado seja O sangue, Senhor, o sacramento É o sangue, Senhor, o sacramento Os anjos, todos os anjos Os anjos, todos os anjos Vem a Deus para sempre, amém E viva São Pedro Viva nosso Senhor Jesus Cristo Minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é doente 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 Música Música